Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, boa tarde. Quero completar aqui a fala da Márcia, e eu quero começar falando aqui do Rio Cumprido, por favor. Tem um slide aí. Nós tivemos lá na reunião do Planejo Jacari, uma reunião interessante, como ela falou da população do Rio Cumprido, dos moradores, sempre em grande número, e até que tinha pouca gente ainda. Pode ver que tem os dois lados agora. Então, sempre é uma demanda muito boa de pessoas. E a gente discutiu sobre vários assuntos. Entre eles, a principal que ficou definida lá, que é a regularização. Então, é importante, sim, a presença nesse Planejo Jacarií. Não só o Rio Cumprido, mas toda a cidade. Nós temos aqui presente o Gilson, que é o nosso companheiro, que sabe a luta que é, né, Gilson? Você que acompanha, sabe a dificuldade que é. Você que está na rua todos os dias, que é a comunidade. É a importância desse Planejo Jacarií. Que é uma coisa que a gente já está planejando os quatro anos seguidos. Então, quero dar o parabéns à população do Rio Cumprido, que debateu bastante, conversou com os responsáveis, colocaram várias demandas. E a principal delas foi a regularização do bairro, que hoje nós não temos regularização, mas estamos já num caminho bem avançado. Então, essa foi a prioridade. Então, quero agradecer a participação e a colaboração da comunidade do Rio Cumprido. Continuando a falar do Rio Cumprido, eu quero falar da escola. Da próxima, pode, 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 o próximo, isso. Pode deixar aí um pouquinho. Essa é o antigo EMEF, professora Maria Luísa Vazquez. Aí era o antigo EMEF, agora nós passamos para a escola nova. E esse EMEF está fechado. Esse EMEF é um acordo que tínhamos na administração passada para que o EMEI fosse para lá. E hoje o nosso EMEI conta com mais de 180 crianças. E esse EMEI será muito bem-vindo ali onde é a antiga escola, porque hoje o nosso EMEI lá no Rio Cumprido tem apenas duas salas, divididas em dois períodos. E aí, na antiga EMEF, nós temos quatro salas de aula, sala de dentista, sala de treinamento. Então, vai beneficiar muito os professores, os alunos que lá estão no EMEI hoje, que é apertadinho. Então, nós estamos reforçando a secretária de Educação que termine a obra dessa escola, que é um órgão da prefeitura. Então, nós estamos solicitando que ela termine essa obra para que a gente possa conseguir colocar o EMEI para lá. E lá beneficiar muito a população do Rio Cumprido. E lá no fundo, nós temos uma quadra. Vocês podem ver que tem uma quadra ali. E a quadra está cheia de terra, cheia de entulho. E é o único local que nós temos de área de lazer do Rio Cumprido, por incrível que pareça. É o único local de órgão público que é uma área de lazer. Que é essa quadra, aonde está fechada desde dezembro do ano passado. Ela está fechada e a comunidade está solicitando para poder utilizar aquela quadra. Que nos finais de semana usam e muito. Então, eu peço aqui à Secretaria de Educação que olhe com carinho a reforma o mais breve possível da antiga EMEI, Maria Luísa Vazquez. Próximo slide, por favor. Isso aí é lá no Jardim Jacinto. Nós solicitamos a manutenção. Eles já nos deram a boa notícia que vão lá fazer a manutenção essa semana. Essa semana que vai entrar. É porque lá está muito alto o mato. A turma faz muita caminhada lá. O pessoal nos pediu, estivemos lá. Para fazer também a reforma da quadra de areia. Fazer reforma do playground. Reforma dos brinquedos. Então, nós já solicitamos ao meio ambiente e também à Secretaria de Esporte, que são os órgãos competentes para cuidar daquela tão bonita praça que é lá no Jardim Jacinto. Quem não conhece, vai lá e vai... Com certeza vai gostar muito daquela praça. Pode passar ao próximo? Esse aí é no Parque dos Sinos. Nós também solicitamos... Vários vereadores já solicitaram a capina e manutenção das áreas verdes nossas, da prefeitura. Nós temos vários funcionários aqui lá, que residem, sabem a dificuldade que é. Então, nós solicitamos, como os outros vereadores também já solicitaram, a limpeza e manutenção daquele bairro. A gente já está numa luta muito grande com o Correio, para o Correio entrar lá naquele bairro. Nós temos o Alex, que mora lá, sabe a dificuldade que é, Alex? Então, vamos... Temos o próximo slide. Isso aí nós solicitamos lá no Esperança, em vários pontos, a solicitação de tapa-buraco. E esse aí é lá no Jardim Esperança, também em Jardim São Luís. Pessoal, aí é os dois bairros, porque o Jardim Esperança é feito por duas ruas apenas, e o Jardim São Luís é bem maior. Então, nós estamos solicitando tapa-buraco em todas as ruas do Jardim São Luís e Esperança. Está certo? Para poder... Está muito difícil andar lá nas ruas, como em vários locais da cidade. A gente sabe que choveu muito, destruiu muito as ruas. Então, nós estamos pedindo à equipe do tapa-buraco que possam nos auxiliar. Pode passar a próxima, por favor. E agora eu quero agradecer ao pessoal do Meio Ambiente que esteve lá. Eu tive lá o Paulinho também, dos contores. Passamos por uma dificuldade muito grande no Jardim do Vale, né, Paulinho? Nós que estamos dia a dia ali no Jardim do Vale, sabemos a dificuldade que passamos, que foi a manutenção, a limpeza das praças. Hoje foi comentado aqui que o Jardim do Vale é onde tem a maior quantidade de praças. São oito praças no Jardim do Vale. São todas as áreas verdes da prefeitura. Então, nós temos oito áreas no Jardim do Vale. Então, eu quero agradecer ao pessoal do Meio Ambiente que fez a limpeza lá. E agora também conscientizar a população de manter limpo lá. Não jogar mais em túnel, não jogar sujeira, joga o lixo no lixo. Vocês aí do Jardim do Vale, pode voltar pra mim? Vocês aí do Jardim do Vale, tenham leve na porta da casa de vocês. não tem necessidade de jogar o lixo na rua. Jogar em túnel. Infelizmente, a gente vai no Jardim do Vale e vê em túnel na rua, a gente vê sofá na rua, vê televisão jogada, quebrada nos cantos e o leve é tão pertinho da sua casa. Tanto Jardim do Vale quanto Campo Grande, a gente pede a colaboração pra manter as praças limpas e jogar o seu em túnel, o seu lixo no local exato. Entendeu? Nós também solicitamos no Jardim do Portal o tapa-buraco. Quero agradecer o pessoal da infraestrutura que fez o tapa-buraco ali pra gente. Ali estava difícil o acesso pra carro na entrada do bairro. Pra quem acessava o bairro do Portal sabe o que eu estou falando. Então, eu quero agradecer o pessoal da infraestrutura que fez a operação tapa-buraco lá, tá? Pode voltar pra mim? Então, pessoal, eu quero deixar um convite aqui pra vocês que são amantes do esporte, do futebol. Nós iremos começar a segunda fase da Copa Amizade de Futebol. Esse campeonato está sendo no Jardim Paraíso e no Campo Grande. Uma chave no Jardim Paraíso e outra no Campo Grande. Agora, na segunda fase, as chaves se enfrentam. Então, deixo o convite a todos, aqueles que gostam do futebol, levar sua família pra prestigiar. nós estamos envolvendo aí 18 equipes de Jacareí nesses dois campeonatos, sendo que só nessas 18 equipes nós estamos envolvendo quase mil pessoas entre jogadores, atletas, familiares. Então, é importante que você participe, você esteja presente lá. Meus contatos, por favor. Paulinho do Esporte, meu e-mail, meu Facebook, meu telefone 3955-2211. Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue, que eu irei até você. Uma boa tarde.